Muito mato, entulho, lixo, arbustos e até esgoto. O valetão por onde passa o córrego Machado de Melo, na avenida João Arruda Brasil, não é limpo há anos. O descaso da administração municipal acaba agravando as frequentes enchentes que castigam a região em época de chuvas. A última limpeza ocorreu ainda na administração da ex-prefeita Germínia Venturoli. De lá para cá nós passamos oito anos sem limpeza nesse valetão. E não tem maneira da água ir embora se não fizer a limpeza. As bocas de lobo das ruas próximas também necessitam de reparos. Pequenas e entupidas de lixo, as galerias estão com as tampas quebradas, algumas caídas sobre a abertura por onde deveria entrar a água da chuva. A água, as enxurradas, invade casa e o pessoal já está cansado de sofrer dessa maneira. O vereador Joel Platibanda foi até o local e constatou o abandono. O pessoal aqui do Mercadão está reclamando na época das águas, invade a casa deles. E é cômodo falar, coitados, coitados, invadiu. Então vamos fazer a medida de prevenção, limpar o valetão, para quando acontecer essa chuva, pelo menos a água ter para onde escoar, né? Que é o que não está acontecendo, né? A falta de competência de alguns elementos aí, não está deixando isso aí realizar. Na esquina da avenida João Arruda Brasil, com a rua Saldanha Marinho, além da sujeira que toma conta do valetão, um cano despeja água suja e mal cheirosa diretamente no córrego. Põe vai falar que a gente está criticando o Daya, é um fato real. Esgoto, a céu aberto, caindo dentro do córrego. Isso não pode acontecer. Agora, será que ninguém está vendo isso aí? Várias já foram as reclamações dos moradores à prefeitura, mas nenhuma providência tomada. Já fazem oito anos que essa limpeza será feita e até hoje nada. Cansados de esperar pela ação do poder público, os moradores procuram alternativas para impedir que a água da chuva invada suas casas. A sogra de seu Eliseu, que mora próximo ao valetão há 32 anos, instalou uma placa de metal no portão. Outros moradores construíram muretas de concreto, mas nem sempre os obstáculos são suficientes. Cada chuva é uma sujeira e uma enxurrada a mais.